A New World Informática tem mais uma novidade pra você! Agora você liga para qualquer telefone fixo de qualquer lugar do Brasil, pagando apenas 35 centavos um minuto! Isso não é promoção, é tecnologia! Formatação completa com todos os programas para você usar! Por apenas 40 reais! Curso de Operador de Computador, por apenas 24,90! E curso de Informática Avançada, somente 39,90 mensais! New World Informática, 349-1096!